Ih, irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre, o pai da facção, vitória na queda Eu tô solteiro bem discreto, no baile tô certo, delas passa por mim, dá condição Minha postura é fingir demência, piranha tem a consciência Madrugada quero o Roger pra matar o tesão, botei, tirei Várias vezes de ladinha ela pediu de quarto de novo, caralho, e eu gozei E nove meses depois ela me deu o recado, papai do ano Botei, tirei, várias vezes de ladinha ela pediu de quarto de novo, caralho, e eu gozei E nove meses depois ela me deu o recado, papai do ano Eu tô solteiro bem discreto, no baile fang é certo, delas passa por mim, dá condição Minha postura é fingir demência, e ela teve a consciência Madrugada o anzinho mata o seu tesão, botei, tirei Várias vezes de ladinha ela pediu de quarto de novo, caralho, e eu gozei E nove meses depois ela me deu o recado, papai do ano Botei, tirei, várias vezes de ladinha ela pediu de quarto de novo, caralho, e eu gozei E nove meses depois ela me deu o recado, papai do ano Pega a visão, Thiago Silvestre do Youtube Outra parada, entendeu? Só coro pra todas as gostosas, elas vão só a pepeca, vão bailar no DJ do Botei, tirei, no baile fang é certo, delas passa por mim, dá condição Minha postura é fingir demência, piranha tem consciência Madrugada o anzinho mata o seu tesão, botei, tirei Várias vezes de ladinha ela pediu de quarto de novo, caralho, e eu gozei E nove meses depois ela me deu o recado, papai do ano Botei, tirei Várias vezes de ladinha ela pediu de quarto de novo, caralho, e eu gozei E nove meses depois ela me deu o recado, papai do ano Eu tô solteiro, bem discreto, do baile fang é certo, delas passa por mim, dá condição Minha postura é fingir demência, e ela teve a consciência Madrugada o anzinho mata o seu tesão, botei, tirei Várias vezes de ladinha ela pediu de quarto de novo, caralho, e eu gozei E nove meses depois ela me deu o recado, papai do ano Botei, tirei Várias vezes de ladinha ela pediu de quarto de novo, caralho, e eu gozei E nove meses depois ela me deu o recado, papai do ano Trembala o Thiago Silvestre, pô Os alemão bem da, bem da pra caralho